E outro jovem também foi alvo da violência. Em Cruz de Rebouças, a última vítima da violência foi um estudante de 20 anos, morto no assalto no Mercadinho do Pai, onde ele trabalhava. O aviso de luto está no portão de uma escola que fica a poucos metros do Mercadinho, onde Matheus Felipe Faustino de Lima foi assassinado com um tiro na cabeça. O estabelecimento fica na Avenida Bezerro, no loteamento Bonfinhum, em Cruz de Rebouças e Garaçu. Na comunidade, o clima é de revolta pela morte do universitário que trabalhava no Mercadinho da Família nesse domingo. Ontem, os pais de Matheus, donos do Mercadinho, estavam viajando e ele ficou no caixa, como de costume. De acordo com testemunhas, dois homens entraram a pé aqui na mercearia e anunciaram o assalto. Matheus foi baleado na cabeça e socorrido para a UPA de Cruz de Rebouças, sendo transferido em seguida para o Hospital da Restauração, mas não resistiu. Os assaltantes fugiram. O que a vizinha viu foi que era um assalto, ele só levantou as mãos e ela correu com as crianças para dentro, fechou a porta e ela não já viu mais nada. Hoje eu me encontro com uma situação dessa, por conta dessa insegurança em Pernambuco. É um absurdo. Eu peço que vocês olhem para esses pais, para essas mães, principalmente minha esposa, que eu chegue em casa agora, ela está lá ao quarto do meu filho, ao quarto de Matheus aí. Como é que eu vou enfrentar isso? Um caso que não só chocou, como nós estamos aqui em estado de revolta e de insegurança. Um menino jovem, de uma família exemplar, um excelente menino que nós conhecemos desde criança. Matheus estava no quarto período de ciências da computação em uma faculdade particular do Recife. Na casa dos parentes em Cruz de Rebouças, a bandeira preta na janela era o sinal da tristeza. Eu já tinha cometido 20 anos agora em outubro, tinha um sonho, mas infelizmente foi ceifado. E provavelmente eu creio que essa violência que aconteceu pode ter sido o comércio que tinha e tinha feito o pagamento antes. E eu creio que os malas chegaram e talvez não encontraram mais o que eles queriam. E pô, raiva, né? Há uma semana, outro assalto ocorreu, na mesma avenida do loteamento Bonfim 1. A vítima, um idoso de 80 anos, que trabalhava nessa mercearia. A filha conta que o crime também foi praticado por dois homens. Meu pai pensou até com a brincadeira dos meninos. Aí disseram, brincadeira não, coroa. Perdeu, perdeu. Dinheiro, dinheiro. Eu disse, eu não tenho dinheiro não. Tem, tem, bora. Aí ele botou a arma no peito do meu pai. Aí meu pai disse, o dinheiro que eu tenho é esse aí, é esse que eu vou pagar o boleto. Só tenho esse. Aí eles se encantaram com o dinheiro, aí passaram a mão. Saiu correndo por aqui. Pegou a sentida aqui, Rua de Belém de Maria. No dia não teve polícia aqui militar? Nada, nada, nada. Apareceu uma polícia aqui à tarde. Já no outro dia, na terça-feira, mas não parou, não perguntou nada. Esse outro morador denunciou a onda de criminalidade e fez um apelo por mais segurança no loteamento Bonfim. Gostaria que as autoridades tomassem providência, fizessem alguma coisa, colocassem escola, alguma coisa para esses jovens que estão perdidos aí, estão se perdendo. O futuro está perdido, o futuro desses jovens estão perdidos. E estão perdendo o futuro de muitos jovens também aqui. A gente não tem segurança. Que os governantes se mobilizem para tomar conta da nossa cidade. A polícia militar disse que a segurança em Cruz de Rebouças é feita com guarnições táticas, mas, diante da reclamação dos moradores, prometeu intensificar as rondas no bairro. A polícia militar disse que a segurança em Cruz de Rebouças é feita com guarnições táticas, mas, deante da reclamação dos moradores, prometeu intensificar as rondas no bairro. A polícia militar disse que a segurança em Cruz de Rebouças é feita com guarnições táticas, mas, deante da reclamação dos moradores, prometeu intensificar as rondas no bairro. A polícia militar disse que a segurança em Cruz de Rebouças é feita com guarnições táticas,